Se você não sabe o que é fubbing, tudo bem, é uma expressão muito recente, combinação de duas palavras da língua inglesa, phone, telefone e snubbing, snobar. O que importa saber é o que significa e como fubbing pode ser nocivo para relações entre os seres humanos. Trata-se do ato de ignorar as pessoas e continuar usando o telefone como se o interlocutor não fosse importante. Os jovens, principalmente, acham normal realizar refeições com a família, em casa ou no restaurante, olhando a engenhoca entre uma garfada e outra. Alguns ficam tão vidrados que só demonstram atenção se lhes servirem pedra. Namorados chegam ao cúmulo de interagir estando lado a lado usando smartphones. Problema deles, o tal fubbing chega ao ápice do culto ao telefone com agonia prejudicial quando médicos atendem o paciente olhando o telefone, dentista para para verificar mensagens e vendedores esquecem os clientes, dando-se ao luxo de enviar e receber curtidas no meio da transação. Olho no olho, procure dosar. O tal fubbing é também e principalmente falta de educação.